Vamos lá, esse aqui é basicamente Blooms, só que 3D Apes vs Helium, Blooms 3D Cara, tem três mapas só, se bem que é Alguém aleatório que faz isso, não Aleatório não, mas é uma pessoa que faz isso, eu acho Acho que não é o coisa, Tropical Island, vou no primeiro Easy, Medium, Hard Médio, tá sem som o jogo, mano Vamos ver se tá sem som, deixa eu explodir algum balão Ah, tá com som sim Só que não tem música, aparentemente Ah, eu tenho que atirar nos balões assim, mano Cara, ele tá muito alto, velho Esse jogo aqui fica legal em algum momento, mano Imagina, eu não tenho que deixar eles bater aonde Os balões, que eu não sei, tá Tem 60 rounds, eu vou passar de primeira Essa é a pergunta Vou fazer uma aposta pra ele, eu acho que eu vou comprar coisa Nesse macaca aqui, ó, se pá Classes Ah, da hora, velho, mas como Dart Monkey Nossa, não tô entendendo nada Ai, porra, meu ouvido, tô entendendo muito não, mano Como é que eu vou ter mais de uma classe Sendo que eu sou só uma pessoa Explode, explode, mano, acho que se pá Eu vou botar uma musiquinha, hein, mano Botar a tracklist do Blooms aqui Ai, caralho Ah, eles ficam vindo pra mim Não é Nossa senhora, mano Caralho Eu tava perdendo vida, não tava? Puta que pariu Eu vou botar uma playlist do Blooms, mano Da música Quanto dinheiro eu tenho? Ah, tá, tá ali quanto que eu tenho Pull shot Como é que eu não posso comprar? Eu não tenho 600? Não, quanto que eu tenho? Ah, eu tenho 18, tá aqui Nossa, mano, não vou passar de primeira Por causa desse vacilo no início, velho Eu pensei que eu tinha que proteger alguma coisa Mas eu tenho só que me proteger Aí os balão azul Nossa senhora O que que era? Banana, o quê? Planta banana Ah Ah, deve ser alguma torre isso aí Puta que pariu, mano Aí Será que eu boto? Não, 1250 O que se eu comprar um upgrade Tipo de outra coisa aqui? Nossa senhora Path Locked Ah, eu tenho que escolher no início Só bora Eu quero Quero 1200 poderes, mano Poderes não É Se paguei 1200 dinheiro Eu consegui plantar uma banana Ai, como eu quero uma bananinha Quero passar de primeira, mano Deixa eu ver qual a porcentagem de quem votou em mim 51% votou que não, mano Os caras tão achando que eu não sou o mestre do FPS Eles vão se arrepender pelo que dizem Esse life aí vai ser o único que eu vou ter usado O único que eu vou usar nessa run toda Eu acho que eu começava com 150 Eu perdi muita vida, né, mano 300 Eu não sei se eu guardo dinheiro pra banana tree Porra, acerta, filha da puta Na moral, mano Aí, ó De propósito, mano Que eu tô errando É só pra dar um pouco de... Um pouco de esperança, tá ligado? Pra quem não votou em mim Mano, esse jogo aqui é fácil demais, tá ligado? Pra mim, isso aqui é o jogo mais fácil do mundo Na moral Na moralzinha Toma, mano Mata essas porra Ih, tudo bem Cara, demora muito dinheiro aqui, velho Na moral Céu, 180 Puta, não queria ter comprado, velho Mas tudo bem Monkey Fan Club Tô muito confuso Podia ter ido por esse route aqui Mano Eu tô muito confuso ainda de como isso aí funciona Ó, tô com duas... Dois negocinhos agora Dois negocinhos Três, na real E, ó, agora nem preciso mirar mais O jogo mira pra mim Ai, caralho Levei um jumpscare no balão, mano Olha esse jogo, mano Morram Morram todos Jogar um pouco assim pro lado, tá ligado? Pra acertar tudo de uma vez Por isso que eu tô errando, às vezes Por... é de propósito, tá ligado? É pra eu conseguir acertar mais Se eu errar Eu consigo acertar mais O verde é menor do que o... Azul Eu tô doido Será que eu tô loucão? Ó, eu vou focar nesse aqui, ó Dá um spawn... Um spawn kill nisso aí Depois nesse aqui, mano Não, acho que o verde é maior Tô maluco Fala pro maior morro, será? Agora eu quero testar, véi Só que eu tenho medo de falhar tudo E me fuder Tenta aí Tenta aí Como assim tenta aí? Testa O cara que votou em mim Tá falando pra eu testar Não testa Tenta não Não testa Tá bom Eu vou passar isso aqui de primeira, mano Não tem nem... Não tem conversinha, tá ligado? Não tem conversinha Quem que tá lançando esses balões... Esses blue em mim, mano? Balões? Cara, esse aqui tá parecendo aqueles mapas do Sonic de... De bônus Os mapas bônus do Sonic Que tu tem que pegar as bolinhas azul Ah, acho que eu vou pegar essas bolinhas azul Acho que eu vou pegar... Dez mil? Acho que eu vou guardar pra comprar a banana, mano R$1.250, tá bom Vamos lá Vou guardar pra pegar a bananinha E o balão amarelo Eita porra, ele é rápido? Os mais fodão são mais rápidos que os outros Ih, fudeu Pera aí, joguinho Pera aí Pera aí, aí, ó Tudo bem, tudo bem Não vou levar de upscar de balão, não, mano Tá achando que eu sou quem? Vou morrer não Relaxa, galera Relaxa, relaxa, galera Não vou morrer não Ih, eu podia ter comprado a banana Eu quero banana e bolas Pera aí, não Aí Chris de production Upgrade 500 What the fuck? Eu perdi vida, mano Eu tinha R$1.36, tô com R$1.34 agora Tomei Susto de um balão fudido Tá tudo bem Tudo bem Nunca mais vou levar um dano nesse jogo depois dele Esse era o último Esse era só de teste Era só pra eu ver se é os balão mesmo Que dá dano Que eu tava em dúvida Tava em dúvida se eram os balão Urra Urra O tanto de dinheiro que me deu Vai, vai, vai Explode logo, explode logo todos Acabou os balões dessa aqui Acabou porra nenhuma Caralho, não acaba Não para de vir, mano Para de vir Desce, banana Me dá dinheiro Suave, tá suave Tá de boa Tem nada acontecendo demais aqui, mano Acho que eu vou conseguir E é isso aí, tá ligado? Quem votou em... Quem não votou em mim Se fudeu e perdeu todos os pontos Quem votou em mim Vai viver pra sempre Vou ser feliz Cadê minha banana? Cadê minhas bananinhas? Toma, toma, toma Tão de banana, rapaz Como é que eu dou? Pobre de ponto Perde, por favor Não Se fudeu, vai ficar mais pobre ainda O jogo deve estar minerando Bitcoin Que isso, cara? Que isso, mano? Não tá, não Mas baixa aí no meu site, mano Esse jogo é... Não é um vírus Ponto com Baixa aí no meu site Bitcoinminer.com Bora, macaquinho Mano, eu vou passar de primeiro Eu vou chegar no level 100, mano Olha eu ficando milionário Pera, é 3 mil que eu preciso, né? Pera, eu vou upar isso aqui de novo, mano Eita Porra Tá, agora eu não vou upar de novo, não Eu sei que o próximo é 3 mil Mano, isso aqui parece... Sabe o quê pra mim? Isso aqui parece um Blooms Que teria no Roblox Por algum motivo Mas não é ruim o jogo Mas não parece? Ai, caralho Aqueles jogos do Roblox que... Porque a maioria dos jogos do Roblox É uns Tycoon Isso aqui parece mais ou menos um Tycoon Aqueles, tipo... Que tu fica evoluindo Tos negócios Parece muito Blooms, Roblox Pior que Roblox Dá pra fazer praticamente qualquer coisa Então... Caralho Esse som aqui é muito alto, mano Mano, agora eu tô curioso Será que tem Blooms? No Roblox deve ter Caralho Ai, caralho Vai tá no round 16 ainda, mano Preciso muito de outra arma, mano A próxima é 3 mil, velho A próxima é 3 mil Ai, meu ouvido É muito alto Os coração Que até agora eu não entendi Como é que funciona, mano Isso, sinceramente Se você ficar parado Eles vão voltar Tipo, a ser o azul É isso Entendi nada Ai, caralho Vende e compra outra classe Tem como fazer isso Mas o... Eu acho que não vale a pena Ó, Cell 400 Qual classe será que eu pegaria? A Ninja A Boomerang A Super Monkey Wizard Ninja Ih, tá todo mundo falando mago Rapaz Cell Foda-se Vendi Vendi meus estoques Vendi meus estoques Agora eu vou ter que comprar isso aqui Eita Porra Urra Eu sou o super mago Fudido Toma Sou o super mago Fudido Eita porra 10 mil Próximo Ah Sou ma... Ai, meu ouvido Velho Caralho Puta que pariu Vai, só 60, mano Só 60 Essa porra desse negócio aqui do meu lado, velho Esse cajado aqui tá tampando metade da tela Sai do meio, caralho Mano, e os camuflados? Como é que funciona nesse jogo? Ai, caralho Caralho, esse cajado fica muito na frente, mano Ai, meu Deus Caralho Toma Morram Morram balões Caralho, mano Tá ficando difícil, velho Tá no 21 ainda Pois é, velho Suporte Ah O que que eu fiz? Oprei um monte de coisa nada a ver What the fuck? Ó, o menino voando Toma, vai me ajudar agora É bom um mapinha, mano Um mapinha seria interessante Pra eu ver por onde que tá vindo os balões Mapinha? Não Um mapinha Sai, porra amarela Sai, porra amarela Mata, mata Única coisa amarela que eu quero é aquela banana ali, ó Eu quero aquela banana, irmão Ai, banana Pulando na água pra refrescar Vai se fuder, mano 26, round 26 Me ajudem, me ajudem Ai, caralho Pera aí, galera Pera aí Pera aí, eu tenho que ir pra cima daqui, né Pra cima desses negócios Senão eu esqueci que os balões me seguem Então eu tenho que meio que ficar por aqui, ó Pra esse negócio me ajudar a matar Posso botar Ah, eu posso fazer isso aqui, ó Isso é útil Ai, caralho Quase fiquei preso Posso, tipo, no meio do jogo colocar ele Interessante, interessante Hã 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 Vou conseguir os 3 mil agora Eu não sei se eu compro o upgrade disso aqui Vale a pena comprar isso aqui? Não sei, mano Aperta aqui O que é pra botar isso aqui? Nossa, mano Caralho Que filha da puta, mano O cara me trollou Nossa, que moleque merda, mano Quem foi o merda que mandou apertar R, mano? Eu iniciei o round e não percebi, velho Que maldito, mano Que maldito do caralho, velho Eu perdi um monte de life, mano Eu acho que eu vou comprar o upgrade disso aqui Eita porra da puta do caralho Eita porra da puta do caralho Nossa senhora Rapid fire Vou comprar um bicho desse, mano 2 mil Ah, eu posso supar ela? Toma Pronto Entendi Ai, meu Deus Menino atrás de mim Queria um upgrade pra tech shooter Pra eu poder botar ela a hora que eu quiser, mano Aí sim ia ser bom De banana Ai, como eu amo bananas Quanto é o próximo upgrade? Caralho Mas não, eu podia colocar uma torre Porra, mano Venham pra cá, ó Venham pra cá Pra cá, seus bostas Mano Essa merda desse cajado me atrapalha muito Na moral Será que eu troco, mano? Deixa eu ver aqui o que eu posso comprar De suporte E aí, meu mano O cara aqui é gente boa, mano Esse cara aí é gente boa Esse cara aqui O cara aqui é gente boa Que eu tô ligado Que ele é gente boa Tá bom, galera Eu não vou trocar, galera Já, já entendi Esse aqui é 3k Eu acho que eu vou pegar esse aqui Eu quero ver, mano Eu posso juntar 10 mil também, né? Mas acho que 10 mil vai ser muito complicado 10 mil pra eu melhorar o meu poder aqui Que eu já tô enjoado desse poder, sinceramente Talvez eu junte, mano Eu vou pegar o 3 mil lá Se Deus quiser Ai, meu Deus Fudeu Bom Ok Ok Tá bom, acabou Acabou Vou pegar os 3 mil E depois eu vou tentar juntar os 10 mil, mano Devia ter a opção pra tirar o cajado Ele tira uns 60% da tela Pois é, mano 35 ainda, mano Esse jogo demora, hein? Caralho Eita, fodeu Não Nossa senhora Fodeu 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 Pra cá Pra cá Pra cá Boa, boa Tudo bem Tudo bem Aí, deu certo No final deu tudo certo No final deu tudo certo Esse é o último upgrade que eu compro, eu acho Acho que eu vou Pelo menos por enquanto Ele tá com uma machine gunzinha aqui Aí depois eu vou pros 10 mil já Vou juntar os 10 mil pra conseguir upar o meu boneco Ver se ele tira esse cajado insuportável aí da tela Ou se pelo menos fica melhor, meus Puta que o pariu E... Vem pra cá Vem pra cá vocês Depois compra camuflagem Então, eu tentei comprar camuflagem aqui, ó Será que eu melhoro essas coisas, mano? Antes de pegar... Não, eu vou... Vou juntar, vai Porque depois vai ficar muito difícil de eu juntar Imagina Quero juntar esses 10 mil logo, velho Vai, menino, atira Atira, faz teu nome, menino Bora, meu filho Venha Aqui pro meio, vem Tá bom, já tô com 4 mil e pouco, mano 4.600 Só mais 5 mil Mais 4.500 aí Cara, pior que eu não sei qual é a melhor estratégia, mano Você vai ficar, tipo, girando que nem um louco Ih, que merda Ai, caralho Ih, eu tomei um dano da porra, mano Caralho, mano 38, velho Pou que eu posso esperar o negócio ali carregar, né? Nossa senhora, velho Só um foi isso Eita, o tanto Eu vou esperar o negócio ali carregar Ó, 9 mil Acho que eu vou conseguir agora Uh, nice 10 mil Classes Wizard Toma Ó Tá, peraí Agora o meu cajado aumentou Ah, não, mas eu acho que tá mais visível Porque a bola foi pra cima O meu cajado aumentou Eita, porra Ah, eu não pensei que ia ter isso aqui, mano Eu nem lembrava Veio Moab, velho Moab Buried, ó Vou procurar isso aqui, ó 12K 12K O meu próximo coisa é isso aqui, mano Será que eu upo Eu vou Aquilo lá e talvez upar isso aqui, ó Que é 17 mil Então do direito eu uso o cajado Que mentira, bro Que mentira Tentei usar o botão direito Ai, meu Deus Mas antes eu acho que eu vou só upar aquele aviãozinho Que ele é barato Aviãozinho que fica voando ali Que ele dá uma ajudada, mano E ele é barato até Ele é 2 mil Aí depois eu vou pra essa Moab Buried aqui Urra Caralho Agora o próximo dele é 28 mil, mano Vou pegar o dinheiro Depois eu pego Depois eu pego Depois eu pego pro caralho aqui, ó Peguei Tô querendo juntar 12 mil Sendo que eu não tenho nem uns 8 Ih, mas o Tech Chuter mudou aqui, ó Pra perto daqui, galera Vocês são uns fodão mesmo Seus balão pau no cu 80 de vida Cuidado, mano Eu tô tentando, mano Preço de 8 mil pontos, vai Eu com esse menino aqui Ai, meu Deus 78 de vida Puta que pariu, viu Mano, eu acho que se eu já tivesse começado o jogo sabendo como é que era Talvez eu tivesse uma chance maior de ganhar Talvez não Eu ia ter uma chance maior de ganhar, né Vai dar certo, galera Relaxa Relaxa Mudou nada o meu poder, mano Isso que é o merda Deve só ter aumentado a força Ai, meu Deus Pera Nossa, eu botei ele no pior lugar possível, eu acho Nossa senhora, mano Eu perdi muita vida Nossa, eu joguei muito mal Nossa, não Não 66, velho Que merda Que merda Você tem 4 No Bada Master, mano Foi no Bada Master mesmo agora, hein Puta que pariu, velho 8k Armor, peace, and shells Ó, vamos ver o que eu posso Ou eu vou focar nos 4k Quer dizer, o 4k aqui eu pego rápido Eu não sei se eu foco nesses 12k aqui Ou se eu foco no 32k, mano Foca bananeira, será? Eu vou pelo menos pegar o 4000 aqui do Tech Shooter E aí eu foco a bananeira Nossa senhora Eu tava olhando o shot Nossa, galera, já era Eu acho que já era, mano Nossa senhora Eu acho que eu vou pra o Tech Shooter E aí depois eu vou pra bananeira, mano Tech Shooter Overdrive Pronto Agora eu vou focar a bananeira Ó, ficou fodão Ficou fodão Duvidei em todas A única que acredito me foda Relaxa, talvez não tenha coisado ainda Explodi tudo Eita porra Ai, meu caralho Deixa eu ir pro lugar melhor, pelo amor de Deus Ó, ele ajudando pra caralho ali, ó Toma Caralho, tá ajudando Acho que valeu a pena gastar os 4000 nele, mano Aí tem muito balão, meu Deus Mano, tem que ter uma estratégia melhor, mano Disso aqui Do que ficar girando que nem um maluco Eu acho que na real É melhor ficar girando assim mesmo, ó Porque eu consigo ver meio que tudo Caralho, eu tô de dinheiro que eu ganhei, mano 10 mil Tá, eu acho que na próxima eu consigo, mano Se me der esse mesmo tanto de dinheiro aí Não, acho que eu não vou ganhar o mesmo tanto, não Porque veio duas Moab, elas não dão tanto de dinheiro, aparentemente Tá, nessa próxima eu consigo Será que vale a pena gastar 17 pau, mano? Ah! Ela acha que eu não perdi, não perdi vida Não perdi vida Caralho, eu não consegui o... Ah tá, eu acho que eu vou conseguir ali Caralho, eu não consegui, mano Será que eu consigo comprar aqui pra na próxima já... Aí Na próxima já vinha as... Eita porra, as bananas é azul agora Comprei pra na próxima agora já vinha o tanto das bananas E... Safe Ali ó, veio as bananas bizarras já Banana azul Vamos ver quanto que eu vou ganhar Eita porra Tá, foi uns 4 mil que eu ganhei só de banana Tem que vacilar agora, peraí Vamos lá, vamos devagar Eita, os negócios vindo lá Tem dois vindo, mano Tudo bem, tudo bem Ai caralho, tá ficando muito alto esse barulho, mano Olha o tanto de banana Cara, falta 7 rounds, mano Ele vai conseguir Tomara, tomara, né? Vamos ver Porque esse jogo aqui é do nada Do nada Blau Fudeu 12 mil Eu vou nessa, né? A próxima acho que sim Depois eu foco na minha classe Nossa senhora Meu Deus Vai me dar muito dinheiro agora, jogo Eu já tô com uns 12 mil Eu sinto que as Moab nesse jogo não são tão apelona Quer dizer, elas são apelona porque tem muito balão dentro, né? Mas tipo, elas são lentas, então dá pra ficar atirando de longe Sei lá 18 pau, mano Eu não sei se eu vou pegar esse Moab buried, mano Eu acho que eu só vou na minha classe mesmo aqui Juntar Já já eu pego esses 32 mil, velho Vou esperar, mano Falta pouco Eu acho que mais umas duas aqui eu consigo dinheiro Vamos ver Vamos ver o quanto que essa aqui vai me dar Aí eu vejo o que que eu faço Olha lá, joguinho 20 mil já Olha isso 5 rounds, velho 23 mil Eu vou... Mais um eu acho que eu consigo Vai cair as bananas Será que eu consegui, mano? 32 mil Eu não lembro quanto é que era Vai, pelo amor de Deus 32 mil Eita porra Agora o meu cajado tá maior 3 rounds, mano Eita caralho Tá rápido pra porra Tá muito rápido isso, mano Tá porra Eu tô nem vendo os balão mais Já foi? Caralho, já foi, mano Eu ainda tô com medo, mano Esse jogo é maldito, tá ligado? Então, pelo menos o Blooms mesmo é maldito Do nada vem uma impossível de passar E é isso aí, se foda A gente tava destruindo tudo até agora Mas agora, foda-se Toma Você perdeu Perdeu na 60? Toma no cu Pera aí Ah, eu não tinha comprado 12 mil mesmo, não Tá Como é que ele tá agora? Tá do mesmo jeito Aperta aí Ah Vou usar Usa, porra Não sei se usou Tá Round 60, hein Round 60 Vamos ver Eita porra Agora eu usei a bomba e buried E já foi Oxe Ok Vou conseguir de primeira? Sim Consegui de primeira Ele continua? Ih, acho que não Que bosta Não dá pra Porra Não dá pra continuar infinitamente, velho Caralho, mano Maneiro, velho Jogo maneirinho Jogo maneiro e fodido Mas consegui Que bosta Bosta é tu, porra Baixa aí no meu site Bitcoinminer.com